Eu mato mesmo, eu mato tudo, eu mato... Eu mato... Toma na cabeça... Música Fala turma, beleza? Tô aqui com Point Blank e hoje eu vou abrir uma nova série, beleza? É, vai ser Em Busca de um Headshot Como vai funcionar isso? Bom galera, esse Em Busca de um Headshot eu vou fazer só com armas mais ou menos, sabe? Aquelas arminhas que quase ninguém compra É, tipo o K1 Deixa eu ver, tipo essa A Spectre É, a UPP, beleza? Então, hoje eu vou começar com a UPP, beleza? Vamos tentar dar uma HS com ela Esse é o nosso objetivo da série Dar HS com esses tipos de armas, beleza? Então vamos lá, vamos comprar ela aqui Equipei ela Eu vou achar uma sala aqui E quando encontrar eu volto com vocês, beleza? Voltamos galera Voltamos aqui Em Busca de HS Se fude Opa Matamos ali Suavemente Só peitão essa arma Meu Deus Opa Tem um carinha ali Eu tenho que dar HS Naquela cara Porra Mano é triplo Boa Consegui 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 Porra Minha mita Isso aqui tá mitando mesmo 4 barra 0 já Nosso objetivo nós já conseguimos Já damos o nosso primeiro HS Só peitando, peitando até Tranquilo 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 Bora, vambora Não sei se alguém respawnou ali Vamos lá Morri Ah Mentira Matamos 5 E conseguimos um HS Nesses 5 Então Nosso objetivo A gente cumpriu Sucesso Sucesso Vamos lá Espero que goste nessa nova série Beleza Lembrando que eu vou trazer só as minhas Arminhas ali Opa Mais um HS ali Tá tudo um porco Nossa Quinta arma bosta Voltando assunto aqui Eu vou trazer nessa série Apenas armas Ruins né Que eu sei que ninguém vai comprar Com o gasto do seu cash Entendeu? Vamos lá Vamos lá Moleque tá tomando conta aqui Olé, olé Eu mato mesmo Mato tudo Toma na cabeça Toma na cabeça Toma Vem lá Que eu sou Sou topa na cabeça You É Um em busca de hs nova série do canal o louco bicho né que super saia jim apareceu aí todo mundo legal então o cara falou leg da porra ali instabilidade no servidor do point blank é isso sim que está acontecendo ó vinguei a morte na cara na cara todo mundo tomar na cara se ficar esperto por aqui eu não conheço a fada nova que não conheço a fada nova o louco bicho que arma mita é de ra que seu bosta o louco bicho 3h nossa cara deita noob e 3hs caramba só que barracia com a um o que é o leg o companhia mesmo que eu posso fazer Olha! Nossa senhora! Fira na sala! Fira na sala! Fira na sala! na cara agora rodar 18 barra 8 em busca de hs caramba filho eu achei que essa arma é ruim a minha tá boazinha os tentem cuidado que a 1p vai te pegar cuidado que o leque vai te pegar a 3 minutinhos ver como é que a precisão dessa porra aqui o fila da puta atrapalhando meu vídeo quer recitar aí seu pau no cu toma na cara aí quem campeirando minha base ó retinha por isso que é boa de dar hs da seus títulos que já tá ajudando também o leque atrapalhou o vídeo mas eu consegui meus objetivos isso que importa e foda-se o resto bora acabou ganhei 19 barra 10 sou foda nosso objetivo eu conquistei em busca de hs com a up deu certo vamos ver que como é que é essa arminha mítica a mente mítica a mente mítica detalhes a velocidade para 25 é boazinha né boazinha dá dá para o gasto então é isso aí galera espero que tenham gostado peço desculpa pelo leg aí mas é instabilidade do pb acaba acontecendo essas coisas por causa do evento todo mundo dentro de uma vez e acaba ocorrendo isso beleza espero que tenham gostado é se não é inscrito se inscreve no canal dá aquele gostei para ajudar beleza e obrigado pelos 400 inscritos valeu tudo de bom pra vocês até a próxima fui